E hoje vamos reagir ao som de Vigeto, Vigeto, Dragomol Z de Sayajin de Marquinhos com Fit de Bassara É isso aí galera, eu tô sem muito longas Bora lá, quem fala é a dama E quem fala é a Gabi Manu Bora então galera, pro som aqui ó, do Bassara Do Marquinhos com Fit de Bassara, que deve estar muito bom Não esquece de deixar o like no canal, ative o sininho e deixe os comentários É isso aí galera, vem fazer parte da tropa tanto aqui quanto lá na Roxinho Galera e segue a gente no servidor do Discord Que lá eles notificam tudinho pra vocês Vídeo novo, short, aba comunidade Segue a gente também no Insta, tá ligado? E lá também quando a gente for iniciar a live Lá também vai pegar e vai sugerir pra vocês, tá bom? Notificar Então é isso aí mano, sem muito longas Vamos reagir a esse som que provavelmente deve estar muito foda Porque mano, Marquinhos, Bassara, do mesmo som Mano, se não tiver bom, vou ficar muito decepcionado Mas os caras são muito foda Então agora sim mano, tem muito longas? Olha lá Nossa Muito orgulhoso Vegeta mano Não Olha lá Olha lá Lembra dessa parte Nossa 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 Super beijo Caralho, desumilde Caralho, desumilde Caralho, desumilde Caralho, desumilde Caralho, desumilde Eu não lembrava desse poder. 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 O poder do Kamehameha Final, que é o Kamehameha do Goku, junto com o Final Flash, que é o do Vegito. E eu acho, galera, não sei eu, mas o Vegito, ele meio que se torna basicamente a personalidade do Vegita mesmo. Não tem tanta personalidade do Goku, porque o Goku já é mais generoso e tal. É. Entendeu? Agora o Gogeta tem. Eu acho que tem mais a ver com o Goku. Entendeu? Agora o Vegito não, mano. O Gogito, na verdade. Mas temos que assistir, porque a gente tá meio por fora também. Não, eu não tô por fora. Eu tô por fora, porque eu... Na minha mente fresca tá o Dragon Ball Super e o Torneio do Poder. Esse pra mim tá fresco na minha mente. Agora, Z não tá não, mano. Z... O do céu ainda me lembra algumas coisas ainda. Agora da parte lá que é do Majin Buu. Do Freeza eu lembro pouco. Mas, mano, gostei demais desse som, cara. Os dois. Tanto o Marquinhos quanto o Bassara destruíram nesse som, cara. Não, mas ficou uma combinação perfeita as vozes dos dois. Eu gostei demais. Pô, na moral, ficou muito foda, cara. Nossa, legal. O cabelo dele é tipo ficar branco, azul, não sei. Azul. É azul, né? O blue, né? Isso, é o blue. Sayajin Blue. É o Sayajin Blue contra o Sayajin Rosé, né? Que é do Goku Black. Então, mano, ficou muito foda. Amei demais. A dama ainda, ela tá meio perdida ainda. Ela parou lá atrás da TV Globinho ainda, galera. Então, se vocês quiserem assistir com a gente, mano, em live, fica ligado. Segue a gente lá no rostinho e entra lá no Discord, lá. Porque o servidor vai me explicar pra vocês quando tiver live, fechou? Então, é isso. Mano, se vocês curtiram igual a gente, não esquece sempre de desistir like. Se vocês curtiram, deixa os comentários aqui embaixo. Isso aí, deixa os comentários de vocês aí, mano. Mano, galera, papo sério. Quem chegou até aqui, mano, vai lá nos comentários... Quem chegou até aqui, tá? Vai lá nos comentários lá e escreve lá. Escreve o quê? Não sei. Escreve. Qual o Goku vocês curtiu mais? Verdade. Na verdade, coloca aí qual é a fase... A melhor fase do... Fase não. A melhor transformação do Goku pra vocês. É, do Goku pra vocês. De estética, boniteza, não de poder, tá, galera? Porque, mano... Tem o Saiyajin... Qual o nome daquele lá? A última fase dele, esqueci. É super... Migatino Goku. Eu não lembro em português. Eu não... Só lembro em japonês. O Migatino Goku, ah... Não é de poder, tá, galera? É de estética. Então, deixa lá nos comentários. Qual vocês curtem mais? Deixa aqui pra gente saber. É, de estética, bonitão, tá ligado? Aquele Goku... Pó! Ele adora o Beauty bonitão. Eu, particularmente, eu curto o Goji. O... O Goku Goji lá, que é o cabelo meio vermelhinho. Pá, tudo meninão. Tá ligado? Eu curto muito, né? Eu acho que é o Goji que fala. Então, essa é o que eu mais gosto, sim, de estética, tá? E ficar mais jovem, vai morrindo, então... Então, se você curtiu, vai lá nos comentários e deixa qual é o Goku que você mais gosta. Deixa aqui pra gente. E, galera... Tem uma noção. É isso aí. Pra quem chegou até aqui, Manu, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho